Fala galera, espero que esteja tudo muito bem por aí. Hoje um vídeo aqui sobre celular, por isso que estamos nesse formato aqui de tela em pé e vocês estão vendo a tela do meu celular. Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje é o aplicativo de celular do Pico. E por que eu tô fazendo desse jeito? Por que eu não vou falar na Play Store e você baixa? Não, porque na Play Store atualmente não tem o aplicativo do Pico, beleza? Mas logo, logo deve ter. Quando a gente acessa o site do Pico XR, lá tem, clica aqui pra baixar na Play Store, mas quando você clica diz que não está disponível no seu país. Então eu coloquei no Google Drive pra vocês o APK, temos aqui 1.0 e 1.1.3, então baixa o mais atualizado que tá funcionando legal. Você vai clicar aqui no 1.1.3 e vai fazer o download dele, beleza? Fazendo download você instala no seu celular normalmente, celular Android. Se você tem iPhone, tem aqui um bloco de notas, app iPhone Pico. Ali dentro do bloco de notas tem toda a explicação de onde pegar o aplicativo de iPhone pro Pico, tá certo? Então, digamos que a gente já instalou aqui, nós vamos nos nossos aplicativos e vamos escrever assistente. É o assistente de VR, olha aí que legal. Aqui nós temos o aplicativo do Pico, onde tem a loja dele, você pode criar a sua conta, né? Aqui em cima, onde diz Pico 4, a direita em cima, nós temos a seleção de VR, pra você escolher o VR que você tem, olha só quantos VR da Pico. Eu tenho o Pico 4, tá ali já. Então a gente pode fazer um login aqui, pode botar aplicativos na lista de desejos, receber notificações quando o seu aplicativo entrou em oferta. Temos aqui todas as sales, né? Que seriam as ofertas do momento. Temos os aplicativos em destaque, os mais baixados, os melhores aplicações, a minha lista de desejos, navegar. Tem muita coisa aqui pra mexer. Você também pode clicar em dispositivos de ver o seu Pico, fazer espelhamento da tela, entre outras coisas aqui. E no menu, a gente também consegue mexer aqui nos métodos de pagamento. Você pode colocar ou uma conta PayPal ou um cartão de crédito aqui. O meu, no caso, está um PayPal ali. Você pode botar cartão de crédito ou débito, mas tem que ser internacional. Internacional não quer dizer que seja um cartão dos Estados Unidos, tá, gente? Você pode ter um cartão brasileiro, normal, só que um cartão que dê pra usar fora do país. Isso é bem fácil hoje, até no mercado pago você consegue esse cartão internacional atualmente. Aqui você pode mexer na sua conta, pode resgatar códigos, caso você ganhe algum código pra resgatar algum jogo e tal. Tem a versão do seu aplicativo e nada de mais. Temos a conexão Wi-Fi, você colocar, geralmente, o Wi-Fi do celular na mesma rede do seu Pico é melhor. Temos aqui a mídia, você pode acessar a mídia que tem lá no seu Pico, que você salvou suas fotos e tal. Aqui meu Pico está desconectado, né? Ele está offline. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Baixem o aplicativo aí do celular. Essa dica é bem legal porque na Play Store não tem esse aplicativo. Então, baixem aí. Se você ainda não tem seu Pico, você também pode entrar aqui e dar uma olhada em quais jogos tem disponível pra ele, quais jogos estão pra chegar também, eles colocam aqui. Então, é bem bacana. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está muito curioso sobre esse VR que nós estamos esbravando aqui logo no lançamento. Um abraço, valeu, falou, fui! Acesse VR Tutoriais Marco Pereira no YouTube e venha conhecer mais sobre a realidade virtual.